Revolução Francesa é um tema muito importante, vem depois da Revolução Americana, mas tem as suas diferenças. A gente vai perceber que existem diferenças marcantes. Ao mesmo tempo que eles se inspiram em algumas coisas, nós temos marcas interessantes em relação à Revolução. Um desses elementos, é muito legal entender, é a questão da religião. É uma coisa central nas duas revoluções. Para a Revolução Americana, a religião é inseparável. Já para a Revolução Francesa, a religião é algo que deve ser combatida e controlada, pelo menos em relação ao Estado. Quais são os antecedentes que a gente precisa lembrar quando pensar na Revolução Francesa? O Absolutismo Clássico, a França como esse modelo do Absolutismo, que a gente pode pegar quase todos os elementos que nós discutimos em Absolutismo, você vai encontrar na França. O Absolutismo Clássico é uma marca, depois vamos ter uma nobreza em transformação. O que seria essa nobreza em transformação? Quando a gente fala daquela nobreza característica lá do feudalismo, era uma nobreza de uma sociedade estamental clássica. O que é uma sociedade estamental clássica? Não existe a possibilidade de alguém que não é da nobreza entrar na nobreza. Quando nós estamos falando aqui desse momento, aqui do período anterior, já é uma outra lógica. As transformações estão fazendo com que haja a possibilidade de quem não é nobre chegar à nobreza. Claro que isso não é muito fácil. E também existe uma nova característica que é a chamada sociedade cortesã, que são os nobres que vivem na corte, disputando espaço na burocracia estatal. Tudo isso gera um processo de transformação das características dessa nobreza. Ao mesmo tempo, a burguesia também se torna insatisfeita. Por quê? Tem um complexo de corrupção que está acontecendo. O rei, como centro desse poder absolutista, ele faz concessões e recebe presente por isso. Existe uma coisa na França que não existe na Inglaterra, que é a questão da pensão para a nobreza. Então, é uma nobreza que tem pensão. Então, tudo isso vai transformando esse modelo de nobreza característico em um modelo novo. E é uma divisão dessa nobreza. Então, nós podemos chamar de três nobrezas aí. Tem uma nobreza que é aquela territorial, que ela não está na cidade, ela está no campo. Normalmente está ligada à terra, territórios. Tem uma nobreza que é uma nobreza cortesã, que está na corte, que é uma nobreza com tradição, mas é cortesã. E tem uma nobreza chamada togada, ou nobreza de toga, que é essa nobreza que vai conseguindo angariar títulos de nobreza. Então, é uma nobreza sem tradição. Todo esse conjunto de transformações, eles vão também ser importantes na compreensão. Era uma população gigantesca, eram cerca de 25 a 26 milhões de pessoas, se comparado com a Inglaterra, que tinha apenas seis. Uma economia muito grande, apesar de uma economia mais atrasada, sob o ponto de vista da tecnologia, do que a Inglaterra, mas tinha um mercado consumidor gigantesco. É nesse contexto que eles vão viver essa crise financeira. Essa crise financeira que tem a ver com os gastos do rei, os gastos dessa nobreza, o custo de manutenção das pensões dessa nobreza, e também a questão das guerras, que nós já sabemos. E para coroar isso tudo, é um rei fraco. Nós estamos falando de Luís XVI, um rei que chega muito novo ao poder, não tinha experiência, e parece que não nasceu para aquilo. Era um rei fraco, aquele rei que fica esperando a aprovação dos outros. Então, esse conjunto de coisas é o que vai construir o cenário para esse final do século XVIII, para a gente ter na Revolução. Então, o absolutismo clássico, é um poder centralizado. Quando eu digo poder, não estou falando do indivíduo em si, mas do poder mesmo do rei. Ele sendo fraco, não dizendo que ele é fraco, não é fraco por não ter poder, ele é fraco na tomada de decisões. Acho que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. O cargo tem muito poder, mas ele tem poucas, talvez, habilidades para tomar decisões. Dependendo de ministros, vai substituindo ministros atrás de ministros, tentar resolver os problemas. Muito bem. Aqui, nós temos um modelo da... Como é que seria a sociedade francesa dividida na época, naquilo que a gente chama de classes, ou... Classes não, desculpe. Não podemos chamar se isso é de classes de jeito nenhum. Temos que chamar a sociedade de ordens, ou ainda pode chamar de estamentos, mas já sabendo que existe já uma possibilidade de mobilidade. Então, vocês percebem, ali no topo tem o rei, que se confunde com o próprio Estado, mas, normalmente, a gente nem coloca ele aqui no topo. Passa a falar em três apenas, em três camadas. Esse seria o primeiro Estado. Esse primeiro Estado corresponde a algo em torno de 0,5% do total da população. Um segundo Estado, que corresponde a algo em torno de 1,5%. E um terceiro Estado, que corresponde a 98% da população. Então, você percebe, assim, que é um universo gigantesco. A pirâmide está tentando ser certinha, mas, na verdade, o pedacinho dos Estados deveriam estar bem menores. E essa galera toda daqui de baixo, ela acaba sendo responsável por bancar o primeiro e o segundo Estado. Essa galera aqui, marrom aqui, ela acaba sendo responsável por bancar tanto o primeiro quanto o segundo Estado. Então, é essa a realidade que nós temos. Por quê? Porque, na maioria dos casos, o primeiro e o segundo Estado, eles são isentos de impostos. Ele goza de liberdade fiscal. Então, eles não pagam impostos. São poucas taxas que eles vão contribuir. Essa é a realidade da sociedade. Então, quando a gente olha algumas charges que existiam na época, como essa aqui, são charges da época, tá? Onde você tem a figura de um indivíduo que seria o trabalhador camponês, e acima dele, mais duas figuras. Um com a espada representando a nobreza, e o outro com a cruz representando o clero. Essas charges já demonstravam a insatisfação dessa sociedade. Essa, onde você tem um burguês, aqui embaixo, sendo pisado pelo clero e pela nobreza, pela nobreza guerreira. Então, são demonstrações que a própria cultura da época já identificava. Essas distorções, né? O que geraria, é claro, insatisfações. O Cies fala, O que é o terceiro estado? Tudo. O que tem sido ele até agora na ordem política? Nada. O que pode ele tornar-se algo? Ou seja, eles querem que o terceiro estado passe a ter alguma importância. Agora, o que seria realmente esse terceiro estado? Esse terceiro estado, os meus alunos costumam brincar, chamam de resto. Porque, se a gente fosse falar da sociedade feudal, dava para você classificar o terceiro estado de camponeses. Aqui não, aqui você tem muita gente trabalhando nos centros urbanos, com novas atividades, tem comerciantes, tem o camponês também, é um conjunto de pessoas. Eu chamo de resto porque, ou você, você não é do clero, você não é nobreza, você é o resto, é o terceiro estado. Você não tem privilégios, você não tem ascensão ao poder político, ou participação no poder político. Então, você está excluído. E o terceiro estado, nesse momento, não necessariamente está ligado à questão de dinheiro. Você pode ter no terceiro estado o cara podre de rico ou o cara podre de pobre. Não é a questão do dinheiro que vai importar. Por exemplo, você tem banqueiros no terceiro estado. Você tem também camponês, você tem pessoas paupérrimas no terceiro estado. Então, o que faz você estar no terceiro estado é você não ter sangue nobre. O clero, e quando eu digo de clero aqui, o clero tem que entender que ele é dividido em dois. Esse é o clero regular e o clero secular. O clero regular é aquele clero da formação, que vai ter toda aquela formação eclesiástica. O clero regular é o freio, é o padre. Esse poderia até vir do terceiro estado. Agora, o membro do clero regular, que é aquele que tem formação, que pode chegar a ser um cardeal, ser um papa, esse necessariamente vem da nobreza. Então, quando a gente fala de nobres e clero, é praticamente a mesma coisa. Porque todo nobre que está ali naquele auge, e a gente considera aqui o alto clero, ele é automaticamente originário. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.